Fala pessoal, estou aqui de volta, Rodrigo Banzato apresentando mais uma etapa do curso Conceito, Design e Criação 3D. A gente acabou de desenhar a pipa, super simples, e a pistola de água. E vamos fazer aqui mais um produto. A gente tem ali o castelo. Eu quando era criança tinha o castelo do He-Man, era bem legal. Eu vou tentar criar aqui um castelo, que seja algo simples. Mais uma vez, volto a falar para vocês de referências, tá? Então, sempre quando vocês forem trabalhar, se faltar ideia, fala, poxa, eu não consigo desenhar, Rodrigo, o que que eu faço? Busca referência, olha alguma coisa lá na internet e tenta desenhar. Quem tem muita dificuldade em desenhar, faz montagem. Pega o Photoshop, faz alguns recortes, coloca ali por cima. Enfim, e lá no 3D já é uma outra etapa, né? Não necessariamente você precisa saber desenhar para trabalhar com 3D, né? Eu sempre falo isso. Aqui eu estou tentando fazer o castelo e a primeira coisa que me veio na cabeça é isso aqui, ó. Uma ponte e aqui vai ser legal. A gente pode fazer aqui o encaixe da ponte. A gente pode fazer aqui como se fosse uma corrente, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que fica bem legal, ó. Essa ponte eu pensei de madeira, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, madeira, tal, direitinho, ó. Tá? Essa canetinha grossa aqui, ela não facilita mais. Dá para vocês visualizarem legal aí o desenho. Aqui a gente complementa pra cá, complementa pra cá. Eu pensei em duas pilares aqui, ó. Vou colocar eles mais pra cima, ó. Chegando aqui em cima, ó. Aí aqui em cima eu pensei numa coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Legal. Aí aqui eu pensei em abaixar. Aqui também. E aqui fazer aquelas coisinhas que a gente tem nos castelos, ó. Como se fossem bloquinhos aqui de pedra, tá vendo? Acho que fica bem legal. Opa, cabe mais um aqui. Deu certo. Aí aqui pra gente ter um volume no castelo, né? Óbvio. Vamos fazer ele um pouquinho indo pra cá. Vou puxar de trás aqui. Aí aqui seria a mesma coisa do outro lado, tá? Óbvio. E aqui seria o chão do outro lado. Como se fosse um corredor aqui e aqui dentro tivesse uma porta, né? Aqui não vai dar pra desenhar, mas vocês estão entendendo aqui mais ou menos, né? Aí tem essa parte aqui. A gente mata fazer isso aqui. O nosso castelo aqui, isso aqui vai cobrir tudo, ó. Pronto. Dá pra entender mais ou menos? Aqui tem um grande volume, né? Ó. Na verdade, ele é isso daqui, ó. A ideia que eu tô tendo pra ele é exatamente isso. Aqui na frente, eu vou tentar complicar um pouquinho mais e vou adicionar aqui algumas janelas, tá? Ó. Uma aqui, outra. Do outro lado, né? Esse castelo, ele é legal porque um lado é igual o outro, né? Então a gente faz só a metade ali no 3D e a outra metade já vai tá pronta. Aqui no meio, eu acho que a gente podia colocar, hum... Deixa eu pensar em alguma coisa que não tenha tanto detalhe, mas que tenha o suficiente. Vou colocar aqui uma janela aqui, ó. Outra aqui. E eu pensei aqui em fazer um encaixe mais ou menos assim, ó. Ó. E aí a gente tem uma parte que vem aqui, certo? Dá pra entender mais ou menos aí? Ó. Pela perspectiva, né? Como tô olhando inclinado, ó. Isso aqui é como se fosse um volume destacado, tá? Aqui, ó. Como se fosse pedrinhas aqui, ó. Aí aqui a gente tem essa parte, né? Ó. Essa daqui também. Essas duas arestas, né? Pra fazer os dois pilares. A gente tem a parte de dentro dele. A parte de dentro eu vou colocar aqui, ó. Como se fosse o fundo dele aqui. Lá dentro tudo escuro. Então a criança pode pegar os bonequinhos, jogar tudo lá dentro e fechar essa porta. Aqui pode ser uma corrente mesmo, ou alguma coisa que simule alguma corrente. Toda hora que a criança fecha, essa corrente ela entra lá pra dentro. De alguma maneira, né? Ela consegue entrar lá pra dentro. O design, aliás, falando um pouquinho de design, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinha nesse castelo. O design, ele tem que... Ele não é só a forma, tá? Muita gente acha que... Ah, poxa, eu vou fazer o design disso daqui. Olha aqui como ficou bonito. Nossa, perfeito. É um ótimo design. Quando a gente pensa num produto pra ser comercializado, tá? A gente sempre tem que pensar na forma... E aí... Obrigado.